E a programação da 50ª Expo Agro foi fechada com chave de ouro com muito sucesso. No domingo, foi a grande final do Rodeio Super Bowl. Vamos ver os detalhes na reportagem de Tânia Halber. Dez peões chegaram na última disputa do Rodeio Super Bowl realizado durante a Expo Agro. Todos com o mesmo desafio. Fazer a melhor performance no Lombo do Touro. Num intervalo rápido de apenas 8 segundos. 8 segundos que valem tudo ou nada na vida de um peão. E quem comemorou foi o matogrossense Márcio Costa do município de Tangará da Serra. Ele passou para a final e fez a melhor montaria entre os 5 finalistas. recebendo o prêmio de campeão. Sou muito cabeça fria, eu fico muito pensativa. Eu estou acostumado a ganhar já, não passo nada na cabeça, não sei o que eu vou ganhar mesmo. A final foi acompanhada por centenas de pessoas que puderam prestigiar ainda um show de luzes. E outras divertidas atrações dentro da arena. O que a senhora achou aqui da exposição? Está bonita, bacana? Está bacana, como sempre. Maravilhoso, com certeza. Ao lado da esposa e do neto, o seu João prestigiou todas as disputas do rodeio. É assim que ele faz todos os anos. Assistem todas as montarias, todas. Por isso que eu não falava. O nível eu acho que está bom. Cuiabá é uma terra de rodeio. O povo, o Cuiabá, a gente se encosta muito de rodeio. O rodeio foi apenas uma das atrações da Escoagro, que nesta edição comemorou 50 anos, se consolidando como a maior feira agropecuária da região centro-oeste. E reunindo o público de 350 mil pessoas em 11 noites de festa. No palco, grandes nomes da música sertaneja garantiram as noites de festa que este ano contou com a parceria do Grupo Gazeta de Comunicação. Nenhum incidente ocorreu durante a exposição, que é mais importante. E uma feira muito prestigiada. É um público espetacular. Nós batemos todos os recordes da história da exposição agropecuária de Cuiabá com uma belíssima rentabilidade. E era esse o objetivo nosso como parceiros do Sindicato Rural de Cuiabá. Acho que cumprimos bem com a nossa missão. E nós temos que agradecer ao Cuiabá, ao Mato Grossense, ao público em geral que realmente respondeu com entusiasmo, com alegria, esses 11 dias de feira. Resumo tudo com muito sucesso. Uma feira que marcou os 50 anos, realmente, uma data que merecia fazer uma feira como essa que foi. A feira também superou as expectativas nos negócios, que ultrapassaram os 35 milhões de reais entre os 300 expositores. Já colocamos aqui o convite para a feira do ano que vem. Voltamos para o mês de julho, quando tradicionalmente era organizada a feira, esse ano em função da Copa, do FanFest, nós jogamos ela para agosto. O ano que vem, de 2 a 12 de julho de 2015, 51ª Expo Agro. Fica aqui já o nosso convite, o nosso agradecimento a todo mundo que compareceu nesses 11 dias. Foi para vocês também, Ricardo. O campeão entrou na pormão agora. É só esperar, é só esperar. Uma, duas, três, talão de um, de novo de volta com 10 palmas. Legenda Adriana Zanotto